Como posso te esquecer Se tudo aqui me faz lembrar você Nesse quarto a solidão De um pobre coração Que não entendeu Adeus Quero você outra vez E não aceito o fim Diz por favor Que vai voltar pra mim Seu corpo é um ar Reflete o luar O amanhecer Do meu despertar Calor do sol Que vem de você O nosso amor Razão de viver Meus amigos vão falar Achar que sou romântico demais Gosto de poder gostar O que importa é ter Você pra sempre Quero você outra vez E não aceito o fim Diz por favor Que vai voltar pra mim Seu corpo é um ar Reflete o luar O amanhecer Do meu despertar Calor do sol Que vem de você O nosso amor Razão de viver Seu corpo é um ar Reflete o luar O amanhecer O amanhecer Do meu despertar Calor do sol Que vem de você O nosso amor Razão de viver Seu corpo é um ar Reflete o luar O amanhecer Do meu despertar O amanhecer 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 Amém.